E nós vamos fazer um desafio hoje, serão 5 bolas diferentes. Se fosse com a bola de futebol seria muito fácil, se fosse num campo seria mais fácil ainda. Se eu tivesse de chuteira, ele seria muito fácil, mas não temos. Além de tudo, a condição também é extrema, até porque se fosse pra ser fácil não seria desafio. Fala galera, tudo bem com vocês? Família 3VJT e mais um vídeo aqui no canal. E galera, e é o seguinte, hoje nós vamos fazer mais um desafio. E a gente ainda está aqui nessa praia maravilhosa. E olha que legal galera, e a praia está quase deserta e só pra gente. Então a gente vai aproveitar bastante e vai fazer mais um desafio de futebol aqui com vocês. Quem viu o último vídeo, deixa um like da hora pra gente aí, deixa um comentário assim. Eu vi, se você não viu o nosso último desafio de futebol aqui na praia, vai lá na playlist de futebol ou no link aí na descrição também. Vou deixar um link da descrição do último vídeo que a gente fez aqui na praia pra vocês. Um desafio de baixadinha. Baixadinha extrema. Vai lá e assiste. E aproveitando também galera, e é o seguinte, se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita e se inscreve. Se você gosta de futebol, viagem, rolê, brincadeiras e desafios, você está no canal certo. O Família 3MJT veio aqui pra alegrar mais o seu dia. Como eu disse, se você não é inscrito, se inscreve no canal e já deixa aquele super like pra gente. Tá a meta que a gente tem aqui de pelo menos 100 likes nesse vídeo. Eu acho que é tranquilo. Nós temos quase 20 mil inscritos aí e 100 likes, eu acho que é muito fácil, né Théo? É. Muito fácil pra você bater. Ajudar a gente a bater essa meta de 100 likes nesse vídeo, fechou? E nós vamos fazer um desafio hoje, vai ter que fazer um desafio de técnica, né Théo? Aham. Aí tem que fazer um zigue-zague e passar o passe reto lá no gol. Olha lá galera, o Théo vai fazer esse trecho aqui, ó. É um zigue-zague nesses conezinhos aí, ó. Assim. E depois tem que chutar no gol. Só que tudo isso, ele vai ter que, ele fez agora de demonstração pra vocês, tudo isso ele vai ter que fazer com uma bola. Só que você acha que é na bola, só é com a bola de futebol? Você tá enganado. Porque isso aqui, se fosse com a bola de futebol, seria muito fácil. Se fosse num campo, seria mais fácil ainda. Se fosse, o Théo tivesse de chuteira, ele seria muito fácil. Mas não temos. Serão cinco bolas diferentes. O Théo não está de chuteira, ele está de... Meia. Meia. E o Théo não está num campo, ele está simplesmente... Na praia. Na areia da praia, galera. Uma areia super fofa, inclusive, né? Até, olha, conforme eu tô pisando, olha isso só. Então, além de tudo, a condição também é extrema. Até porque, se fosse pra ser fácil, não seria desafio. Se a gente fosse fazer no campinho, do condomínio, numa quadra, não seria desafio. Então, a gente veio buscar um lugar extremo pra fazer esses desafios pra vocês. As bolas do nosso desafio vão ser essas, pessoal. Teremos uma bola de basquete, uma bola de futebol, uma bola de handball, uma bola de tênis e uma bolinha mais dura aqui, que é aquelas bolas de fazer exercícios de fisioterapia. São cinco bolas, cinco chances que o Théo vai ter que fazer. Dominar as bolas, fazer o zigue-zague e ainda acertar o gol do último. Mini gol. Na hora que sair do último zigue-zague lá do pratinho azul, ele já tem que chutar pro gol. Ele não vai poder chutar lá tão perto. Beleza? Tá. A primeira bola vai ser qual bola, Théo? Basquete. Basquete. Vamos lá, bola grande e... E é mais fácil, né, de fazer o zigue-zague? Começando o desafio de técnica extrema na praia com a bola de basquete. Em três, dois, um, valendo! Valeu. Chutou. Foi trave. Derrubou a trave. Você acha que valeu, galera? Se você acha que valeu, deixa os comentários aí. Eu acho que ele não valeu porque ele derrubou a trave e a bola entrou pro gol. Mas ele derrubou a trave, então não valeu. Desafio extremo de domínio e técnica com bola de futebol. Começando em três, dois, um, valendo! Não valeu também. Não foi gol, hein? Essa passou longe. Mais uma bola e mais um erro, galera. Mas até que ele tá indo bem no domínio, hein? Na parte do zigue-zague ele tá indo bem. E o desafio vai começar a ficar difícil, galera. Porque a bola agora começa a diminuir. Ele vai usar a bola de handball agora. Depois é de ping-pong e depois é a bolinha pretinha. Não vai ser. Cada bola que passa o desafio fica mais difícil. Começa a ficar mais difícil, hein, Theo? Começa agora, começa a ficar mais difícil. Agora é a bola de handball. E o sol cada vez mais baixando. E ó, desafio de técnica e domínio extremo com a bola de handball. Em três, dois, um, valendo! Pode ver, pessoal, que ele tá até mais lento. Tá até mais devagar com essa bola. Vamos ver se ele não chute, ele consegue melhorar. Quase! Não foi dessa vez também. Não marcou o gol. A que ele mais conseguiu, chegou perto de marcar o gol, foi com a bola de basquete. Mas eu confesso também que o gol tá bem pequenininho. Mas é por isso mesmo. Tem que ser desafio. Tem que ser desafiador, galera. Porque for fácil, qualquer um faz. Desafio não é pra qualquer um. E, galera, é o seguinte. Ele nunca treinou isso. A gente tá treinando agora e fazendo esse desafio pela primeira vez aqui na areia da praia. Então, já aproveita. Dá seu like pra dar uma força pra ele. Que ele tá começando a ficar chateado já. Que ele não tá conseguindo cumprir nenhum desafio, galera. Mas tá, pelo menos o gol ele não tá fazendo. Mas o domínio zigue-zague até que tá indo bem. Vamos lá, Theo. Vai ficando cada vez mais difícil, hein? Mais difícil. Concentração. Desafio de domínio técnica extrema com a bola de tênis. Começando em 3, 2, 1, valendo. Ó, a pessoa nota que essa... O Theo tá um pouco... Ih, já tá difícil, né, Theo? A bola até a hora que ela enrosca, ela é pequenininha. Ó lá, ela não roda, galera. E ela enrosca dentro da areia. E ela cai dentro dos... Ó lá, ela vai dentro dos buracos. Meu, que difícil. É fácil não, galera. Vocês acham que é fácil? Pega e tenta. Não é fácil. Vamos ver se acerta. Gol! Não acredito. Não acredito. Não foi gol, galera. Passou na linha. Ó, ela não cruzou a linha do gol. Não cruzou a linha do gol. Se você acha que vale gol, deixe seu comentário. E vamos me ajudar a bater essa meta de like. Eu quero pelo menos os 100 likes nesse vídeo pra saber se valeu, se foi gol, se a gente vai considerar ou não. Vocês vão considerar se foi gol ou não. Theo. Apesar de você ter chutado bem certinho, a galera que vai considerar se foi gol ou não. Então você conversa com eles aqui. Será que foi gol? Se inscreve no canal. Se não foi gol, deixa o like. É, é isso aí, galera. Eu acho que, na minha opinião, não foi gol. Não passou na linha do gol. Valeu a tentativa, mas ainda não foi gol. Não saiu gol, galera. Vamos agora pra última bola e a mais difícil desse desafio. Desafio de domínio e técnica extrema com a bola de fisioterapia. Começando em 3, 2, 1, valendo. Ih, ih, se fosse contar tempo, essa seria pior já. Vamos lá. É o Theo testando os limites de toda a bola, galera. E é condição pior, né? Vamos lá. Agora chutou pro gol. Será que vai fazer o gol, galera? Tá difícil aí, Theo? O que aconteceu? O que aconteceu? Vai. Mais difícil. Vai. Oh, não. Ela parou pertinho do gol. Não, foi gol. Ela parou perto do gol, galera. Não saiu nenhum gol. E o que você achou desse desafio, Theo? Qual foi a bola que foi mais difícil pra você? É a de tênis. A bola de tênis foi a mais difícil? Não foi essa pretinha aí que enroscou e você foi chutar e não achou a bola? Foi a bola mais difícil. É as bolas pequenas, galera. Aqui na areia, ela fica muito difícil. Ela enterra na areia de um jeito e você não consegue chutar mesmo, pessoal. Então, assim, tem que dar um bom desconto pro Theo. Ele foi muito guerreiro. Tentou fazer com todas as bolas. Ele se comprometeu e cumpriu o desafio. O desafio, em momento nenhum, a gente falou que ele tinha que fazer o gol. Ele tinha que só cumprir e fazer o desafio com as bolas. Isso ele conseguiu. Então, isso já vale muito o seu like e a sua inscrição. Se você quer ver mais vídeos de desafio, mais vídeos de futebol aqui nesse canal da família, deixe seu comentário, galera, que em breve vamos fazer mais uma nova série só de futebol. E se você curte também, tem uma playlist. Eu vou deixar a playlist aí de futebol na descrição do vídeo. Vai lá e assiste, que tá muito legal. Tem os campeonatos que o Theo participa da escolinha. Tem alguns outros vídeos de futebol. Alguns desafios. E esse também vai estar lá. Beleza? Se você quer assistir os outros, não perca de ir lá assistir essa playlist. Beleza? Mas por hoje foi isso. Esse foi o desafio de condições extremas. E se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. E é isso aí. Eu tenho o que dizer. Até os próximos vídeos e... Valeu, valeu, valeu. Fui. Mucho. Transcrição e Legendas e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma